Olá, pessoal! Bem-vindos de volta a mais um episódio de Herói em Foco. Desta vez com Selena, a Bruxa Abissal. Primeira habilidade, Armadilha Abissal, Devorador de Almas. As habilidades de Selena mudam dependendo da sua forma. Na forma élfica, sua primeira habilidade é a Armadilha Abissal, que invoca um demônio abissal para vigiar um local específico. Pronto para sufocar e causar lentidão a qualquer inimigo que se aproximar demais. Após um segundo, o inimigo atingido e outros próximos sofrem dano e lentidão. Já em sua forma abissal, Selena pode lançar Devorador de Almas. Ela fortalece suas garras com poder abissal para aprimorar o seu próximo ataque básico. Após causar dano, ela ganha um escudo que absorve os danos. Segunda habilidade, Flecha Abissal Garote. Em sua forma élfica, Selena lança a Flecha Abissal, disparando uma flecha mágica em uma direção para causar dano e atordoar o primeiro inimigo que for atingido, dependendo de quão distante ele estiver. Em sua trajetória, também pode absorver uma Armadilha Abissal, causando seus efeitos no inimigo atingido. Na forma abissal, Selena usa o garote para se lançar em uma direção e causar dano a tudo que estiver pelo caminho. Se a habilidade atingir um inimigo que possui uma marca abissal, seu tempo de recarga é restaurado. Ultimate, Escuridão Primitiva, Benção do Deus Lunar. Ao usar a sua Ultimate na forma élfica, ela entra na forma abissal e ganha velocidade de movimento e restaura o tempo de recarga de Devorador de Almas e Garote. Na forma abissal, todas as suas habilidades são trocadas e seu dano de ataque básico é aumentado. Se Selena estiver em sua forma abissal e usar a Ultimate novamente, irá recuperar o tempo de recarga da Armadilha Abissal e da Flecha Abissal. Aí então entrará na forma élfica, recebendo um aumento na velocidade de movimento. Passiva Simbiose Selena tem a habilidade de trocar entre os dois estados da forma que desejar, forma abissal e forma élfica. Quando está na forma élfica, suas habilidades geram marcas abissais nos inimigos que sofrem dano. Já na forma abissal, ela pode consumir uma das marcas abissais dos inimigos ao atacá-los para causar dano aprimorado. Na fase de rotas e nas batalhas em equipe, comece colocando uma Armadilha Abissal enquanto está na forma élfica. Mantenha-se a uma boa distância e então dispare a Flecha Abissal. Uma vez que o alvo for atordoado, esse é o momento de mostrar a que veio. Entre na forma abissal com escuridão primitiva e lance garote para atacar o inimigo. Então, use devorador de almas para causar mais dano e finalize tudo com mais rodadas de garote. Isso é tudo sobre Selena, a bruxa abissal. Até a próxima! Nos vemos na Terra do Amanhecer! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho